Vamos estudar hoje a lição 8. Sendo verdadeiros, o que você acha das pessoas que ajudam de um lado e exploram do outro? Você acha que as igrejas deveriam investir no crescimento profissionalizante das pessoas? É certo dar dinheiro para pessoas viciadas? Fica até o final, pois é o que veremos na aula de hoje. A graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos vocês que nos acompanham aqui no canal Rádio Evangelica Galileia. Saúde e paz a você e a toda a sua família. Sejam multiplicadas em nome de Jesus Cristo. Do começo até o fim, vamos te dar a leitura e a interpretação do texto com vários subsídios suplementares. Mais uma vez quero começar com uma reflexão. O padrão da vida pessoal com Deus do comentarista, pastor e teólogo Jeremias do Couto. De forma geral, nossa tendência é exaltar as boas obras, sem contudo analisar as intenções na realização delas. Costumamos medir o padrão de espiritualidade das pessoas a partir do exterior. O Mestre Jesus, na continuação do seu sermão, questionou a validade de determinados atos religiosos em público, exaltando as boas atitudes que apenas Deus pode ver em relação à solidariedade, à oração e ao jejum. Deus não se prende às formalidades nem às aparências, mas se importa com o que acontece no recôndito, no fundo de cada pessoa, valorizando assim o relacionamento íntimo e particular entre ele e o crente. O mais importante não é ter as nossas obras reconhecidas e valorizadas pelos homens, mas, sobretudo, por Deus. Na continuação do sermão do monte, Jesus incentivou os seus discípulos a praticarem a solidariedade. O que é a solidariedade? De que modo pode ser experimentada e demonstrada pelo crente? Da maneira como foi ensinada por Jesus, inferimos tratar-se de um vínculo de reciprocidade que deve existir entre o cristão, sincero, sem expectativa de recompensa e reconhecimento dos homens. A solidariedade deve basear-se exclusivamente no autêntico amor cristão. Outro sim, o princípio da solidariedade entre os irmãos foi considerado por Cristo como uma forma de adoração a Deus. Depois desta reflexão, para entender a aula de hoje, vamos ver o que a Bíblia diz sobre a lição que estudaremos. Lição 8, sendo verdadeiros. Texto áureo Leitura bíblica em classe, Mateus 6, do 1 ao 4 Guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para ser desvistos por eles. Aliás, não tereis galardão junto do vosso Pai que está nos céus. Quando, pois, deres esmola, não faças tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas, quando tu deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua direita, para que a tua esmola seja dada ocultamente e teu Pai, que vem secreto, te recompensará publicamente. É um prazer e alegria tê-lo aqui com a gente, meditando na Palavra de Deus. A vocês que assistem, clicam no gostei e comentam na descrição, nosso muito obrigado. Aos que não nos conhecem, este é o canal Rádio Evangélica Galileia. Eu sou o pastor Osmar Prats, a serviço de Deus na Assembleia de Deus, do Belém, São Paulo. Não por merecimento, mas por misericórdia de Deus. Clique no gostei, comente na descrição, compartilhe o vídeo e se inscreva no canal. Ative as legendas para facilitar o entendimento e as suas anotações. Assista duas ou três vezes para assimilar bem o conteúdo. Fique até o final porque tem muita informação para você. Lissão 8. Sendo verdadeiros, uma ótima aula para você. Os ensinamentos de Jesus no Sermão do Monte têm o objetivo de fazer com que sejam seguidores de Cristo comprometidos com os valores do reino de Deus. Uma consequência de quem vive esses valores é buscar ser aprovado por Deus e não aplaudido pelos homens, além de vigiar contra a hipocrisia, conforme Lucas 12.1. Nesta lição, veremos que Deus condena a hipocrisia de pessoas que praticam boas ações, não por compaixão ou outros bons motivos, mas para obter glória diante dos homens. Na sequência do Sermão do Monte, o Senhor trata agora de três temas que se interdependem e revelam o padrão da nossa vida pessoal com Deus. A solidariedade, a oração e o jejum, os três casos, como nas questões anteriores já tratadas. Outra vez, a abordagem ordena a formalidade da aparência para focalizar que o mais importante não é ter os nossos atos vistos e reconhecidos pelos homens, mas, sobretudo, por Deus. Vamos agora com o pastor e teólogo Ocial Gomes ao tópico Primeiro, o ato de dar esmolas e a hipocrisia. Falaremos sobre a definição de hipócrita, a justiça social, as três práticas da ética cristã. Subtópico 1. Definição de hipócrita No grego, a palavra para hipócrita significa alguém que interpreta um papel, uma personagem, uma obra teatral. O uso desta palavra, no Evangelho de Mateus, caracteriza o hipócrita como uma pessoa cujos atos pretendem pressionar os observadores de acordo com Mateus 6, de 1 a 3 e 16 ao 18, cujo foco está nos enfeites e não nas questões centrais da fé, e cuja conversa espiritual esconde motivos corruptos. Em Mateus 6, o hipócrita está em contraste com a pessoa de fé, cujo relacionamento com Deus é secreto. O grande desejo do hipócrita é sempre o de aparecer exteriormente, mas o problema é que o lado interno, a sua verdadeira natureza, não é revelado. Ninguém sabe o que há no íntimo do ser humano. Somente Cristo é quem conhece a natureza humana, como dito em João 2, versículo 25. O cristão que deseja vencer a hipocrisia tem de ter seu coração preenchido pelo amor de Cristo. Com esse amor real no coração, não há como o cristão praticar uma coisa interiormente, ser de outra forma, conforme escrita em Mateus 5, 48. Quero ilustrar a hipocrisia narrando este fato a seguir. Num determinado culto, uma criança inocente passou a olhar e medir o pastor curiosamente. Olhava de frente, olhava por trás. O pastor achou engraçado e interessante e perguntou por que a criança o olhava tanto. A criança, de forma bem natural, disse que estava procurando a segunda cara do pastor. O pastor perguntou do porquê desta procura pelo segundo rosto. A criança disse que o seu pai sempre dizia em casa que o pastor tinha duas caras. Nessa narrativa, percebe-se a sinceridade da criança. Porém, com tristeza, nós vemos também a hipocrisia e falsidade do pai da criança, que fala mal do pastor. Hipócrita é isso. Aquele que não sustenta em pé o que diz sentado. Segundo o ditado popular. Ou que aparenta ser uma pessoa, mas no fundo é outra, completamente diferente. Subtópico 2. A justiça pessoal. Por intermédio da justiça pessoal, os discípulos de Jesus deveriam viver diferentemente dos fariseus, os quais projetavam em suas práticas religiosas mostrar ao público sua grande espiritualidade. Foi nesse particular que Jesus disse. Guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para ser desvistos por eles. Aliás, não tereis galardão junto do vosso pai, que está nos céus. Segundo Mateus, capítulo 6, versículo 1. Os discípulos de Cristo, que vivem em seus ensinos, são conscientes de que nenhum ato de justiça pode ser praticado com a intenção de glorificação pessoal. Tudo o que fizermos deve ser para a glória de Deus. Como lemos em 1 Coríntios 10 e 31, Colossenses 3 e 17, 1 Pedro 4 e 11. Tomemos todo o cuidado, pois a tentação de exibir a justiça pessoal poderá surgir em nossos atos piedosos de oração, jejum e oferta. Neste momento em que estudamos esta lição, no período de 2020 a 2022, vimos uma pandemia que ceifou a vida de muita gente. Observamos um número gigantesco de empresas, instituições, igrejas, grupos de pessoas sem vínculo com nenhuma entidade e o desdobramento de pessoas individuais que se mobilizaram para ajudar. É claro que muito movimento, nesse sentido, foi feito por amor e vontade de ajudar, com espírito de solidariedade. Mas também muitas instituições sociais, governamentais, empresariais, religiosas, até pessoas individualmente ajudaram porque foram constrangidos, foram empurrados a fazer algo, porque alguém criticou ou demonstrou o pouco caso que tiveram para socorrer os sofredores, diante da pandemia terrível que nós passamos. E ainda muitas instituições empresariais, governamentais, religiosas e pessoas em geral ajudaram para ganhar algo em troca. Por exemplo, para aparecer na mídia, em troca de algo do governo, por motivo político e etc. Vimos até mesmo corrupção. Era contra esse tipo de ajuda que Jesus Cristo falava. Pois os que, de forma negativa, assim procedem, não precisam nada de Deus, pois já receberam algo em troca. Subtópico 3. As três práticas da ética cristã. Tiago falou que a religião verdadeira tem como marca o serviço ao próximo, que também é um culto a Deus, conforme Tiago 1,27. Jesus deixa claro que nesse serviço cristão não podem faltar a oferta, a oração e o jejum. Porém, no seu ensino, o propósito desses serviços piedosos não poderia ser deturpado, como fizeram os escribas e fariseus. Interessante observar que as três práticas da ética do serviço cristão envolvem os nossos bens materiais e financeiros, pois a oferta mexe com o bolso. Também o nosso espírito e alma, pois a oração é elevada a Deus em súplica, agradecimento e louvor. E o nosso corpo, pois o jejum, é um ato que envolve todo o nosso corpo e afeta a mente, os músculos e os órgãos internos do corpo. Essas disciplinas cristãs são direcionadas a Deus, ao próximo e a nós mesmos. A oração, o jejum e a oferta são atos piedosos que, quando praticados com sinceridade e verdade, têm o reconhecimento do Senhor. Por outro lado, Jesus nos ensina que a religião sensacionalista e espetacular do dissimulado e falso religioso perverte a piedade. Afinal, a sua intenção é somente enganar e buscar os aplausos humanos. Tal procedimento jamais é adotado por um seguidor de Jesus, pois sabe que a prática de atos justos é somente com a finalidade de glorificar a Deus. Outro sim, temos que ter cuidado de não mostrar uma religiosidade exterior que as pessoas podem ver e que nós queremos aparentar, pois Deus conhece os corações, mentes, desejos, vontades, costumes e pecados ocultos, e Satanás também sabe qual é o nosso procedimento às ocultas ou escondidos, como veremos no episódio bíblico a seguir. E alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espíritos malignos, dizendo Esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. E os que faziam isto eram sete filhos de Seba, judeu, principal dos sacerdotes. Respondendo, porém, o espírito maligno disse Conheço a Jesus e bem sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? E assaltando neles o homem que tinha o espírito maligno e assenhoriando-se de todos, pôde mais do que eles, de tal maneira que, nus e feridos, fugiram daquela casa. Atos 19, do 13 a 16. Os exorcistas iam de lugares e lugares e faziam prodígios em troca de dinheiro e pensaram que Paulo fazia o mesmo e acreditavam que o nome Jesus era apenas uma palavra mágica. Eles não conheciam Jesus de Paulo, mas os demônios sabiam quem eles eram, pois estavam querendo ajudar as pessoas possessas por demônios em troca de dinheiro. Por isso, passaram vergonha, apanharam e fugiram. Segundo o pastor Jeremias do Couto, a solidariedade cristã é um meio de adoração a Deus. Após condenar a atitude arrogante e egocêntrica dos fariseus, o Senhor trouxe a solidariedade para o seu verdadeiro lugar. Um ato de adoração a Deus, que recompensa publicamente aqueles que, de forma desprendida, estendem a mão ao próximo. Versículos 3 e 4. Auxílio bibliológico. Sua ademoestação aqui é contra dar aos pobres pelos motivos errados. A razão que Jesus apresenta para fazer caridade sem ser visto é que generosidade ostentosa não resulta em recompensa do vosso Pai que está nos céus. Jesus chama hipócritas, hipócritas, os que dão pelos motivos errados. Este é um linguajar forte para descrever atividades dos seus inimigos, ainda que anteriormente ele tivesse advertido contra tais epítetos indiscriminados em Mateus 5, 22. Atividades autoilusórias atraem acentuada crítica de Jesus e ele acha necessário chamar a atenção das pessoas para o perigo. Comentário bíblico pentecostal Novo Testamento. Sinopse do primeiro tópico. Os atos de ofertar, jejuar e orar têm na prática da descrição a boa recomendação de Jesus Cristo. E são oito. Sendo verdadeiros, não sai daí porque ainda tem mais assunto para você. Continuemos com o pastor e teólico Ciel no tópico 2. Auxiliando o próximo sem alarde. Você vai saber mais sobre qual é a motivação do seu coração? O que buscamos quando auxiliamos o próximo? A maneira de ofertar segundo Jesus? Subtópico 1. Qual é a motivação do seu coração? A prática da generosidade para com alguém é bíblica e atentos estava presente na lei de Moisés. Você pode ler em Levítico 23, 10 e 11 e 19, 10. Deuteronômio 15, de 7 a 11. Jeremias 22 e 16. Amós 2, 6 e 7. Daniel 4 e 27. Como também nos ensinos de Jesus em Lucas 6, 36 e 38, Lucas 21, de 1 a 4, João 13 e 29 e Gálatas 6 e 2. Na Bíblia, generosidade significa resolver completamente o problema de alguém, recompensar alguém, repartir com alguém, fazer algo por alguém, agir generosamente para com alguém. Teologicamente, a generosidade expressa gratidão por algum benefício recebido. É preciso, porém, entender que às vezes, aparentemente uma pessoa pode demonstrar um ato de generosidade com motivos errados, pois a mão pode dar uma oferta, um presente, mas a motivação oculta do coração pode ser outra. O crente deve buscar ser sincero na sua contribuição, fazendo isso na íntima satisfação de sua mente e no Espírito de Cristo, pois ele sabe a motivação do seu coração quando estende as mãos para dar. Como lemos em Mateus 9, 4, 12, 25, 22 e 18, João 16 e 19, existem pessoas, vizinhos, amigos, parentes que ajudam outros, mas depois de uma forma perversa, passam a exercer pressão sobre aqueles a quem ajudar um dia, por meio de chantagem emocional, passam a exigir coisas que o ajudado não pode fazer ou ações que podem comprometer a sua moral cristã, por exemplo, o crime organizado, nas comunidades que dominam fazem ações sociais, com doações de alimentos, gás e outras coisas, para que a comunidade não fale nada sobre as suas ações ilegais ou exigem que os moradores escondam armas e drogas. O coronelismo, que são fazendeiros ricos em determinadas regiões do Brasil, exigem que os seus empregados ou moradores de sua região votem em seus candidatos favoritos, em troca de emprego ou ameaças de expulsão, linchamento ou morte. Essas atitudes são o mesmo que dar com uma mão e tirar com a outra. Subtópico 2. O que buscamos quando auxiliamos o próximo? O discípulo de Cristo não busca se promover quando se dispõe a ser generoso para com o próximo, não tem interesse em chamar a atenção de ninguém. Todavia, a sua beneficência e generosidade são atos piedosos praticados como partes essenciais da religião pura para com Deus, que é cuidar dos órfãos e das viúvas. Como escrito em Tiago 1, 27, Mateus 25, 36, 1 Timóteo 5, 2, tomando Cristo como exemplo maior, o qual andou por todas as partes, fazendo bem como lemos em Atos 10 e 38. Agir dessa maneira é sinal de que realmente o Evangelho de Cristo tem influência em sua vida. Nosso Senhor deixou claro que a nossa justiça deve ultrapassar a deles, caso não seja assim. Não teremos parte no seu reino, conforme em Mateus 5, 20. Queremos acrescentar aqui que há casos de pessoas que ajudam alguém e depois saem pela vizinhança ou no meio dos parentes, dizendo a situação precária em que a pessoa vivia, ou se exaltando de que o fulano não passa fome porque o ajudou. Existem instituições religiosas que pedem alimento e dinheiro para um grupo de fiéis reunidos e contam toda a situação das pessoas necessitadas, citam o nome em público e o pior, até com as pessoas presentes na reunião. Isso é humilhação pública. Outros, quando lhe pedem alguma ajuda, fazem questão de falar um monte de palavras grosseiras, julgam o necessitado como preguiçoso, dão um relatório do porquê as pessoas estão naquela situação, depois oferecem o que a pessoa necessita com desrespeito e muita má vontade. Isso é uma vergonha e Jesus não ensinou assim. Subtópico 3. A maneira de ofertar segundo Jesus No ato de ofertar, devemos ter todo o cuidado necessário para não buscar louvores e não louvarmos a nós mesmos. Quando ofertamos, não devemos tocar trombetas. É claro que a referência que Jesus fez a esse toque foi metafórica, uma figura de linguagem que quer dizer tornar público. Quanto à forma correta de se ofertar, Jesus disse que isso deve ser feito de duas maneiras. Primeiro, sem alarde público. Segundo, essa doação deve ser voluntária e discreta. É dessa forma que o ajudador, auxiliador, voluntário e solidário será abençoado por Deus. Uma coisa esquisita e vergonhosa é a pessoa ajudar a obra de Deus e sair por aí dizendo a um e outro que aquele pastor se veste e come, porque é ele quem dá, ou essa igreja tem energia elétrica, bancos, pintura e etc, porque ele doou as quantias em dinheiro. Tal família não passa necessidade, porque ele é quem provê todas as coisas para eles. Isso é tocar trombeta, ou seja, fazer barulho e alarde da sua bondade e hipocrisia. Esse tipo de atitude é reprovada por Deus. Jesus Cristo não ensinou assim. Sinopse do tópico 2. O Sermão do Monte nos estimula a estar plenamente conscientes a respeito da motivação do coração no ato de ajudar o próximo. Lição 8. Sendo verdadeiros, a aula ainda não acabou. Fica até o final que tem mais Ensino da Bíblia para você. Auxílio Bibliológico. John Wesley, que era um cuidadoso estudante do texto grego e, surpreendentemente, ciente da importância da crítica textual, traduziu a primeira parte deste versículo de Mateus 6 e 1, como se segue. Atentem para não praticarem a vossa justiça perante os homens, para serem vistos por eles. Em traduções mais recentes, apresentam Tenham cuidado para não fazerem as suas boas obras publicamente, para serem notados pelo povo, de Berkley. Em outra tradução, Cuidado ao fazerem as suas boas ações à vista dos homens, para atraírem os seus olhares, de Eiland. E ainda, em outra tradução, Tenham cuidado para não fazerem uma exibição da sua religião diante dos homens, da nova edição brasileira. E mais, tenham cuidado de não praticarem os seus deveres religiosos em público, a fim de serem vistos pelos outros, da nova tradução linguagem de hoje. A tradução mais simples é Não ostentam a sua piedade. Jesus não disse que não deveríamos deixar que alguém visse as nossas boas obras. Ele já havia demonstrado os seus discípulos Assim, resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Mateus capítulo 5 e versículo 16 É com o motivo que ele está lidando aqui. A frase significativa é Para ser desvistos por eles, devemos buscar a glória de Deus, e não a nossa própria glória. Comentário de Bicon, Mateus a Lucas, volume 6 CPAD 2006, página 63 Continuamos com o pastor e teórico Ociel Gomes, no tópico 3 Deus contempla o bem que realizamos Deus contempla o bem que realizamos Será comentado aqui O Deus que tudo vê O Deus que recompensa E já estaremos indo para a conclusão da lição O Deus que tudo vê Subtópico 1 Um dos atributos divinos é a onisciência Deus é descrito nas páginas das Sagradas Escrituras Como aquele que tudo vê Para ele não existe surpresa e nem um desconhecido Gênesis 14 Nada pode escapar da onisciência divina Conforme lemos em Gênesis 16 e 13 Salmo 139 Mateus 10 e 30 Hebreus 4 e 13 E João 21 e 17 Seria triste demais para nós servirmos a um Deus Que não tem o controle das coisas E nem sabe o que vai acontecer O que nos dá segurança É que até aquilo que vamos pedir Ele já sabe Conforme Mateus 6 e 8 Aprendemos nesta lição Vários ensinos que nos mostram Que nem todo mundo ajuda por amor Mas existe muito auxílio Gerado por orgulho, falsidade, interesse E má vontade Para se aparecer em troca de algo Para exercer poder Autoridade em alguém Ou em uma região Por chantagem sob ameaça E chantagem emocional Deixando assim a consciência De alguém presa ou cativa Como escravo Por isso o alerta Deus tudo vê Se o nosso coração estiver cheio de amor Solidariedade, altruísmo, verdade Preocupação com o próximo Certamente o nosso Deus verá Subtópico 2 O Deus que recompensa O nosso Deus contempla tudo Em especial o bem que fazemos O escritor da carta aos hebreus Diz que nosso Deus Não é injusto Para se esquecer Da nossa obra E do trabalho da caridade Que foi mostrado Para com seu nome Conforme Hebreus 6 e 10 Mateus 10 e 42 João 13 e 20 Já quando os homens Aplaudem qualquer ação Feita por outros homens Eles não conhecem a causa O motivo que os impeliu A tal ação Pois veem somente Aquilo que lhes foi manifestado Exteriormente O Senhor, pelo contrário Viu que está no coração Conforme 1 Samuel 17 Não necessitando De qualquer amostra exterior Para chamar a sua atenção Conforme Mateus 6, 4, 6 e 18 Quando o crente procura Fazer algo apenas Para que outras pessoas vejam Está desprezando Os ensinos verdadeiros De Cristo Que especificamente Afirmou que nada Deve ser feito Para receber aplausos dos homens Ademais Ainda age como se Deus não estivesse atento A tudo o que ele faz Os verdadeiros servos do Senhor São conscientes De que quem recompensa É Deus Por isso praticam As suas obras No anonimato Em secreto E por sempre Quererem agradá-lo Em tudo O salvo em Cristo Deve lembrar De que Deus irá recompensar Cada um segundo O seu procedimento Portanto É sempre bom Fazer o bem Como aprendemos Em Provérbios Capítulo 3, 27 Em Romanos Capítulo 2, versículo 7 Lembrando de que Aquele que sabe Fazer o bem E não faz Está pecando Conforme lemos Em Tiago 4, 17 Ainda quero repetir Quando ajuda Auxílio Solidariedade É altruística De amor De companheirismo O próprio Deus Recompensará A uma generosa E bondosa Que assim Socorre O seu semelhante Quem dá A os pobres Empresta a Deus O qual virá A pagar com juros Largamente Vantajosos Conforme lemos Em Provérbios 19, 17 Portanto, há uma recompensa E benção especial Da parte de Deus Para todos Que exercem amor E misericórdia Pelos sofredores Sinopse do tópico 3 As palavras dos seguidores De Jesus Devem apresentar Retidão E honestidade Lição 8 Sendo verdadeiros Já já estaremos Concluindo os comentários Desta lição Será que todo mundo Deve ser ajudado Com dinheiro Roupa e comida? Por causa da sensação De alma lavada E leveza na consciência Uma alegria interior Que sente a pessoa Que ajuda alguém Ou o desencargo De consciência Ou a sensação De que já fez algo E se sente bem Ou por causa Da sua crença religiosa Muita gente dá dinheiro Para qualquer um Que encontra Inclusive gente Que explora E aluga crianças Para pedir na rua Pedintes mentirosos Que se fazem De necessitados E doentes de mentira E mais Dão dinheiro Para viciados Em drogas E alcoólatras Essas pessoas Que vivem recebendo Ajuda assim Explorando pessoas Generosas e de bem Estão em pecado Diante de Deus E quem estimula Esse modo de vida Doando a essas pessoas Também são culpados Diante de Deus Quem doa a pessoas Nesta situação O estarão mantendo Sempre na pobreza Na mentira No vício Na miséria Na cegueira E engano espiritual Pois estes não estão Sendo ajudados realmente Na verdade Estarão sendo afundados No lamaçal do pecado Suas vidas Nunca mudarão Para melhor Quem dá dinheiro A viciados Estará jogando terra Em seu caixão Ainda antes dele Morrer de overdose Ou assassinado Em alguma esquina Por aí Isso acaba se tornando Uma ajuda prejudicial Agora veja Este provérbio chinês Dê ao homem Um peixe E ele se alimentará Por um dia Ensine o homem A pescar E ele se alimentará Por toda a vida Este é um antigo Provérbio chinês Atribuído a Lao Tse Importante filósofo Da China Antiga Devemos sonhar Que um dia Todas as igrejas cristãs Terão escolas Profissionalizantes Para as crianças Adolescentes Jovens Idosos E também terão Escolas Faculdades E também Invistam em hospitais E que saiam na frente Promovendo o progresso Do país E o crescimento espiritual Financeiro e social Dos membros E das pessoas Que precisam de salvação Onde o evangelho Chega A vida das pessoas Que precisam E necessitam Devem ser transformadas Para melhor Tem que haver Crescimento espiritual E crescimento social Por meio de Jesus Ficamos cientes De que ele deseja Que andemos na verdade Sejamos honestos Que a nossa justiça Trapasse a deles Os escribas e fariseus Como em Mateus 5 e 20 Em todos os aspectos E sem jamais buscar A exibição Eu quero saber agora A sua opinião Escreve aí Na descrição do vídeo O que você acha Das pessoas Que ajudam de um lado E exploram do outro Você acha que as pessoas Igrejas Deveriam investir No crescimento Profissionalizante Das pessoas É certo dar dinheiro Para pessoas viciadas Tem departamento De assistência social Na sua igreja Responde aí Que eu quero saber A sua opinião Porque eu quero saber A sua resposta E também A sua sugestão Chegamos ao final Da lição 8 Sendo verdadeiros Glória a Deus Por terminarmos Mais uma videoaula Deus abençoe A sua vida A sua família Com muitas bênçãos Paz e saúde Em nome de Jesus Cristo Te espero aqui Na próxima videoaula Se Deus assim permitir Tchau